Música Falou gente, aqui ó, vou com um cavaquinho O que o Jefferson fez pra mim, o Jefferson Barros fez pra mim De moira com tampo maior pá Teve algumas modificações no braço que eu pedi pra ele Mas, tranquilo, ó Nada de diferente Mas, muito bom, muito bom mesmo o cavaquinho Tô muito feliz com o meu instrumento aqui Deu verso, obrigado Vou tocar aqui um pouquinho pra... Música 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 Música